Mãe! Mãe! Oi, meu filho! Parceiro vestibular? Ai, meu Deus! Ai, meu filho! Ai, meu Deus, eu tenho uma coisa, meu filho! Ai, meu Deus! Vazília passou! Vazília! Vazília! Hoje é por conta da casa! Ai, meu filho é na casa, hein! Você gostou! Gostou! Não é brinquedo! Não! Ele vai ser gostoso! Cadê a Miel? Ela... Ela está presa! Prenderam ela na boca! E só vão soltar se pagarem o que ela deve! É uma mulher! Vai ser uma mulher, Inchalá! Nasceu! Alhamdulillah! Sai! Mãe! 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 É um homem, Sai! Você foi muito abençoada dessa vez! Mãe! Eu vou ir lá! Mãe! 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 O que foi? Daniel, ela tá presa numa boca de fumo. O quê? Eu preciso arrumar 300 reais, dona Marisa, senão eles... Eles vão acabar com ela. Traz lá a bacana lá dentro. É, pregói. Vai com ele lá. Filha. Por que ela tá aqui? Filha, o que fizeram com você, filha? Nada, ninguém me fez nada. Mel, como é que você veio parar num lugar como esse, Mel? Para de falar, mãe. Você tá me botando nervosa. Nervosa tô eu. Olha o dia que você me obriga a vir pra vir te buscar. Ninguém te chamou aqui, tá? Não pedi pra ele. Ninguém te chamou. Dona Marisa, o que importa é que tá tudo bem, não é isso? Eu vim pagar pra soltarem você, tá? Porque senão você ficava aí. Podia até ser morta. Eu preferia que você não tivesse pago. Gente, vamos embora daqui, por favor. Vamos sair daqui, vamos. Mel. Conversa é essa, Ami. Verdade, dona Jura. A minha mãe, dona Latifa, joga muito futebol. Aí, ó, dona Jura, ó. Tá ouvindo isso, Aninha? Tava bom era desafiar elas, hein, dona Jura? Tá aí, desafio. Vamos fazer um campeonato. Barra da Jura contra a loja de seu Mohamed. Fechado. Então vai lá levar o desafio. Tá. Basílio vai chamar ligeiro mais raposo que vai ter campeonato. Eles é que são bons desse negócio de organizar time. Tá bom, tô indo. Ah, tu vendo? Esses árbitros não é brinquedo, não, hein? O que foi, meu filho? Eu tô voltando, mãe. Leandro. Eu quero ir pro deserto. O quê? Eu vim aqui só pra pedir uma passagem. Leandro. Eu não aguento mais pras pessoas olharem pra mim como se eu fosse um espírito, ou como se eu fosse um robô. Mas não é assim, Léo. Não é assim. Mas você não pode. Como é que você vai pro Marrocos? Ficar sozinho? Quem é que vai cuidar de você? Tem uma mulher que tá esperando por mim. Eu só preciso da passagem. Que mulher? Onde é que se conhecia essa mulher? Foi lá mesmo. Mandar ele pra longe podia ser uma saída. Léo, não é assim que se vai para um país estranho. Você não tem a menor condição de sobreviver num país desses. Nem a língua deles, você sabe? Pai. Léo. Lembra que eu prometi que levaria você? Eu vou te levar. Tu, 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 tu. Atenção, só que estou. Mulher vulcão na área. Corre todo mundo, pelo amor de Deus. Vai explodir, olha só. Vão te ver. Ô bando de desocupado mesmo, não? Gente, mas você sabe que eu não vejo a hora de me distanciar aqui dessa ralé? Vai pro piscinão, madame Odete. Vou sim, vou pro piscinão sim. Sabe fazer o quê? Ter aula de inksurf com a Dora Bria. Tá? Porque isso é pra gente chique como eu, não é pra quem quer não, viu? Vamos perder essa não, né, rabuzão? Nem responde, Odete. Nem responde. Ai, criança, eu vou te falar uma coisa, mas eu tenho horror a povinho. Deus me livre. Sabe, eu não nasci pra ser pobre, não. Ficar convivendo com essas pessoas sem classe. Isso sim, minha vida, hein? Ó, minhas amigas, oi? Já tem o frango, vai ter hoje? Quero saber do churrasquinho mais tarde, hein? Desembucha, Basílio. Quem foi que viu o Tião junto com o Raposo e Ligeiro? Ah, viram, Dora Jura. E o senhor Edvaldo tava junto também. Tudo enfiado naquele carro de mensagem? Pois é. E eles estavam de sungão de praia. O senhor Tião levou até a barraca. Eu aqui precisando dele pra organizar o time, ele vai à praia? E que praia é essa que o Tião foi e não me chamou? Basílio é que sabe. Fala, Basílio. É que eles pediram pra eu não falar, dona Jura. Fala, senão eu te desço o braço. Eles foram lá pro piscinão de Ramos. Ramos? Ô, Aninha, vai chamar seu pau do táxi que eu vou pegar dinheiro no caixa, não vou pegar nem bolsa. É o Tião? É o Tião? Que bela plantação de mulher, hein? Nossa senhora! A gente não sabe nem pra que lado olhe. Olha, 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 olha aí. Ô, Tião! Eu não sou o foco, Tião, eu não sou o foco. Sai! Tu tá com foco, Tião? Tu tá com foco, paixão? Então tu vai pra água. Minha prima, Ju. Prima, caramba! Sou minha prima. Pra água? Eu vou levar ela lá pra água. Eu vou levar pra água. Eu tô freguendo, Tião. Eu vou levar com o fogo da água. Eu tô freguendo, Ju. Ai, a mina, eu não te falei que eu ia ter um filho. Filho homem, filho homem zoinho, bonito. Ele é lindo, 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 lindo. Eu não acho. Ele parece um ovelho, todo enrugado, hein? A Deja, porque ele nasceu agora? Não é, a Deja, quando você nasceu, você também era assim. Lá, 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 lá. Eu nasci bonita, isso sim. Minha mãe disse que eu nasci muito bonita, tá? Por que você não veio me ajudar a escolher a roupinha pra ele fazer o ritual da purificação? Ai, escolhi você. Minha mãe, 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 minha Essa é a cojinha mais alegre do Marocco, não sei. Ela está mesmo determinada a se internar? Partiu dela, Lobato. Isso é ótimo. Se é assim, nós podemos ter grandes esperanças de recuperação. A CIDADE NO BRASIL Sobre as nossas cabeças a luz, sobre as nossas mãos a criação. Nossos segredos guardados, em mim revelados, nos sobe o sol. Nossos segredos guardados, em mim revelados, nos sobe o sol.